Juliette arruma as malas para a viagem, para começar a turnê de São João. A Gil, a sua amiga, ajuda com os looks. Então é isso, gente. Antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative também as notificações para ficar por dentro de tudo aqui. E, como vocês sabem, qualquer novidade da Gil, eu estou postando aqui. E, principalmente, nesse São João, gente. E, com certeza, ela vai arrasar nos shows. Então é isso. Também deixe o seu comentário aqui. É isso. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. E, para quem estava com dúvida, é o seguinte. Em Maceió, dia 26, eu vou estar no Arraiá da Gente. Então, se prepara, já separa aí uma bota bem confortável para a gente não saber muito forró. E, agora, começa a arrumação de mala para São João. Entendeu? Já estamos ali. Airo look, como é que tu faz aí a logística? Cadê aquele negócio do filme que escolhi, assim, a roupa? A roupa estava pronta, provada, ajustada, do seu tamanho. Você só escolheu no computador. 30 calcinhas. E aquelas calcinhas descartáveis. Não tem que lavar, né? Não tem que lavar. Não tem que lavar toda a gente. Pode voltar pra nós.